Eu nem sempre falo o que vai dentro de mim É melhor calar que dizer algo ruim O meu silêncio sincero não encontra tradução E quem vê o meu rosto não enxerga o coração Mas ninguém consegue dentro de si repensar Vida é como um rio que precisa desaguar Outros antes de mim já sentiram meu medo Então revelar o inverso, o que eu conto em dor Pra cada sentimento existe uma canção E eis que sem perceber eu começo a cantar E o meu canto revelo que tento calar Ao ouvido atento bastam poucas notas pra me decifrar E eis que sem perceber eu começo a cantar E o meu canto revelo que tento calar Ao ouvido atento bastam poucas notas pra me decifrar E eis que sem perceber eu começo a cantar E o meu canto revelo que tento calar E o meu canto revelo que tento calar Ao ouvido atento bastam poucas notas pra me decifrar E eis que sem perceber eu começo a cantar E o meu canto revelo que tento calar Ao ouvido atento bastam poucas notas pra me decifrar Bastam poucas notas pra me decifrar Bastam poucas notas pra me decifrar